Claro que o Popó tá no direito dele, o Popó tá falando Mas o Bambam fazer aquele papelão Depois de tudo que falou que ia chocar o mundo Ô nego do Borel, essa mensagem é pra você Tomou tanta pancada na cabeça Que até esqueceu o que aconteceu Mas como eu e muita gente já conhece o seu passado de covarde O Verdo participou aí da live do canal Combate, galera E mandou a real aí sobre a luta de Popó e Bambam E tem também aí o Mesquita mandando aí Um recadinho pro nego do Borel E o desafio, vamos ver como é que foi essa treina, galera Tá imperdível, bora pra cima Põe o Bambam, né O Bambam falou que nem falou, promoveu o legal Pô Bambam, que legal, tu é bom, promoveu o legal Mas depois fazer aquele papelão Virar as costas e olhar pro juiz como diz Tá bom, tá bom, né, acabou, né Não, isso aí foi ridículo, vou dizer bem Claro que o Popó tá no direito dele O Popó tá fazendo a dele direitinho Mas o Bambam fazer aquele papelão Depois de tudo que falou que ia chocar o mundo Que não sei o que Pô, então aguenta Então fica de frente E apanha de verdade Apanha que nem homem Não que nem uma gurezinha ali Como ficou ainda Ficou que nem uma... Tá louco, eu não vou falar aqui porque Deus o livre Dá vontade de... É vergonhoso Pode ser que é vergonhoso o que ele fez Fez uma promoção legal Aí depois falou que ganhou 5, 6 milhões Não ganhou porra nenhuma Não ganhou nada Não é assim que funciona A gente sabe que não, a realidade é outra Eles falam pra quê? Eu vou dizer aqui pras pessoas Eles fazem isso de aumentar o preço Pessoas que tem academias Que tem 200 alunos Falam que tem 400 Isso é tudo pra valorizar o passe Não tem mais inscrição Qualquer coisa que possa dizer, entendeu? Não, eu tô dizendo um geral Você aumenta muito pra valorizar o teu passe, né? Então o Bambam falou que tem 5, 6 milhões Isso aí, ó É tudo aqui, ó A gente sabe que não é real Ah, que eu fui patrocinado pela Nike Da onde Nike vai? Quem é Bambam pra Nike patrocinado? Não existe isso Então a mentira é tão grande que fica ridículo Então se ele apanha de frente pro Popó De verdade Aguenta no osso ali Que nem o Muki falou Pelo menos apanha Eu vou lá e falo assim Bambam, parabéns Mas eu não dou nem a mão pro Bambam hoje Porque é vergonhoso o que ele fez Ele passou vergonha E as pessoas darem ibope pra ele Eu tive uma Agora uma Vou fazer um novo Um novo programa Que vai sair no combate agora Nem sei se eu posso falar mais Só pra dizer que eu vou fazer um programa novo Vai ser entrevistas Citaram ele Eu falei Não, não Eu não Pode tirar ele que eu não quero Não quero se a pessoa Nem Não tem o clima pra uma pessoa Que se ele ficasse de frente ali Fizesse uma frente pelo menos Pô, falei Como o Whindersson fez, né? Pô, olha o Whindersson Boa Olha o Whindersson O cara Ganhou o respeito de todos os lutadores Porque ficou ali Lutou de frente Lutou direitinho Mesmo que o cara não consiga lutar Tecnicamente bem Mas apanha Apanha que nem homem Não que nem uma gurezinha ali Pra ficar Nem dá pra falar gurezinha mulher Porque Não, vai ofender as mulheres Entendeu? Não dá É que nem uma Ficou vergonhoso, velho Eu fiquei assim Fiquei muito de cara Porque falou demais Mas não representou nada Mesmo que ele tivesse perdido Mas apanha direito Fica que nem homem Não fica Pode notar Olha um vídeo de novo Quando o juiz Olha pra ele assim Ele olha pro juiz Ele tá sem o joelho no chão Quando ele viu que ia acabar Ele botou o joelho no chão Não tava tonto Tomou um socão Eu sabia que não ia acontecer Eu falei no meu Instagram Que não tinha como O popó dar nele muito Espancar ele Porque boxe é diferente Se para Tem a contagem Se é um vale tudo Se é um MMA Tu pode bater Vai minando Devagarinho Vai judiando Mas é diferente O boxe tem a contagem Não dá pra espancar um cara assim Só se for dois lutadores Agora vai aguentar Que nem o homem mesmo E tudo bem Mas o que ele fez Foi vergonhoso Vergonhoso mesmo Porque a promoção Que legal Mas o resto Queimou o filme total Ele não tem como Se promover com outra luta agora Porque ninguém vai Ninguém vai acreditar E ninguém vai acreditar Ele pode falar o que ele quiser Não tem como Só se o cara for muito A promoção O evento que for Os caras vão ser muito burros Na real Vai fazer outra coisa Vai participar do Big Brother de novo Mas lutar de novo Não dá Não dá E a gente reparou Que os golpes nem pegaram direito Porque depois você vê Que não tinha Porque se o golpe do popó Pega em um leigo De primeira Você vai quebrar um osso Você vai inchar O popó é um profissional Ah tá parado há muito tempo Mas foi tetracampeão mundial Não esquece O cara tem a pegada O cara é pegador Doncauteava todo mundo Na categoria dele Então se pega um golpe direito O cara apaga É Dos nossos Olha aqui Quando ele caiu a primeira vez ali Foi mais susto De apavorado Eu também achei O popó que pegou E ele deu Knockdown Porque ele caiu Não, não, não O susto era tanto Apavorado Tanto que Tocou um pouquinho Ele já se atirou no chão Já caiu desequilibrado Porque ele tava com medo Entendeu? Tava apavorado Apavorado Então não faz Olha os guris ali O 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 Cheve Os Caras Largaram na mão Os caras Não tinha muita técnica Mas foi, né? Zero técnica Zero técnica Mas largaram na mão Os caras fizeram de frente Caíram, voltaram O 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 Nocauteou o cheve O cheve lagou na mão O cheve foi bem Até os cantores também, né? Os cantores, os caras foram É, tirando ali o Aquele, como é que é o nome mesmo? O 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 aproveitou e tava bem também, o Gui foi direitinho, bateu reto, né deu pra ver que treinou realmente, mas o Borel também ali, ó, não gostei também do Borel o Borel fez um fiasquinho também já que falou em nego do Borel, vamos ver aí o que o Mesquita falou pra o nego do Borel, galera vamos lá ô nego do Borel, essa mensagem é pra você, presta atenção no que eu vou te falar, antes de você ficar aí, dando uma de vitmazinha que é o que você tá fazendo falando que eu tô te atacando eu queria refrescar a sua memória que parece que você perdeu a tua memória, depois de ter lutado com o MC Gui, né, tomou tanta pancada na cabeça, que até esqueceu o que que aconteceu mas fica tranquilinho, que eu vou refrescar a sua memória, você no dia da apresentação era o único que tinha acesso a área que eu tava, você subiu lá, dando risada na minha cara, e fez aquele papelão ridículo, de ter levado o Thomas lá em cima, não fez? E agora, adivinha não é só, a história se repetiu e a primeira coisa que eu fiz depois da luta foi eu mandar aquele recado pra você te chamando pra subir no ringue novamente mas como todo covarde, eu já esperava que você ia se vitimizar, não é mesmo? pra finalizar, com todo respeito ao Bambam mas eu não tô aqui pra chocar o mundo não tô aqui pra te falar que ficar no empurrãozinho ao vivo, não vai resolver nada se você quiser resolver a indiferença que você tem comigo e eu tenho com você você aceita essa luta e sobe no ringue comigo mas como eu e muita gente já conhece o seu passado de covarde bem provavelmente você vai correr mais uma vez ae 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 math dedicated to all the DJ